Berinjela é bom demais, só que quando a gente fala de uma berinjela gratinada, meu Deus do céu, vem comigo aprender essa receita. Numa frigideira quente eu vou colocar o azeite e refogar a minha carne moída. Selou bem aqui de todos os lados, eu não vejo nenhum pontinho vermelho, eu vou colocar os meus temperos. Vamos usar aqui cebola, pimentão, cenoura picadinha e tomate. Páprica defumada e a pimenta calabresa, elas vão dar um sabor bem potente para a nossa carne. E vamos refogar bem para o legume ficar al dente e o tempero pegar bastante. Vamos acertar o sal. Está pronta a nossa carne, eu não deixo ela ressecar muito não. É bom que ela fique uma carne úmida, porque ela vai ficar melhor ainda no nosso prato. Prontinho, reservamos essa carne. Gente, agora a gente vai preparar um purê, mas eu diria que é um molho purê. Colocamos a manteiga para derreter aqui na panela. E agora vai entrar as batatas amassadas. O creme de leite. Vamos mexer bem. Aos poucos a gente vai colocando o leite, para ver bem o ponto aqui que a gente quer. Vamos mexer. Coloco o queijo ralado. Nossa gente, esse queijo ralado dá um gostinho tão bom. Vai por mim, viu? Coloquem. Sal. Pimenta do reino. Vamos ficar mexendo aqui por alguns minutinhos, até ficar pronto. Ele fica mais fluido mesmo, tá? Esse ponto é ideal, porque quando ela vai para o forno, costuma ficar um pouquinho mais duro. Então a gente quer que todo o nosso gratinado fique bem cremoso. Reserve esse purê e agora nós vamos para a berinjela. Nós vamos cortar a berinjela em rodelas bem fininhas. Tá vendo como eu fiz? E vamos fritá-las em óleo quente. Frita de um lado, frita do outro. Pessoal, eu estou fritando as berinjelas porque o gosto realmente é outro. Completamente diferente. Se você quiser cozinhar as suas berinjelas num pouquinho de água, pode também. Pode dar uma tostadinha, uma seladinha na frigideira com manteiga? Pode também, tá bom? Só não pode ir crua. A montagem é super simples, nós vamos fazer camadas. E vamos começar pelo molho, depois berinjela e a carne moída. Nós vamos repetir essa etapa e finalizar com o nosso purê-molho. Bora levar para o forno nossa berinjela para gratinar bem. Ela vai ficar ali uns 20 minutos. Nossa berinjela já está pronta, borbulhando. Esse creme de batata, esse purê, esse molho branco, eu não sei como vocês querem chamar. Fica delicioso. De verdade, gente, fica delicioso. Enfim, acho berinjela sensacional. Esse prato é delicioso. Eu espero que vocês façam. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.